E para realçar uma coisa, aqueles ursos ali não são meus, aqueles ursos ali não são meus, tá vendo ali, tá vendo aqueles ursos ali, ó, que vai aparecer no vídeo, quando começa o vídeo ali, ó, não são meus, entendeu? Então, pode começar o vídeo aí. Fala galera, beleza, eu estou aqui no meu vlog em primeira pessoa, como sempre, será que fui eu que me liguei essa porcaria, eu não sei, eu estou aqui no meu quarto de boa, e galera, eu estou pensando assim, até o Carlos falou pra mim, ó, ele falou, sei lá, o negócio lá, isso mais, ele falou que era uma porcaria no outro canal, um canal, um canal, vai começar tudo, porque ele tá falando que, ó, que, 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 sei lá, sem inscrito, só que fazer cento e poucos vídeos, não é uma boa coisa, e a gente chegou agora, não sei, inscritos, e eu, 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 e eu tô assim, cara, eu não sei se eu crio um outro canal, eu não sei, digo aí nos comentários, por favor, alguém aí, diga aí se é uma boa, ou, pra um novo canal, e eu tô querendo, e eu vou fazer ainda, o, o vídeo especial, é, de, sem inscritos, vou fazer, vou, vou, vou fazer assim, sabe o que eu falei, vou fazer um canal secundário, vou fazer vídeos pra ele também, e, e, vamos ver como é que fica, não sei se eu, é, eu, aí eu vou fazer um canal secundário, que, aí eu vou fazer um novo, eu, se eu fazer esse canal secundário, eu vou fazer um vídeo específico, pra esse, é, pra esse canal aí, falando sobre o que eu fui trazer tudo mais, então, então, é, galera, é, eu vou fazer ainda o vídeo sem inscritos, que eu falei agora, e, e pode ser, galera, que eu fiquei com isso mesmo, por um pouco no YouTube, eu duvido muito, assim, parece que eu não faço um vídeo já por um tempo, então, a gente, tô ficando sem ideias, galera, não tô, na verdade, nunca tive ideia pra nada, eu acho que só faço um vídeo, pego as cenas engraçadas, e, 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 dito, então, até agora eu tô começando a meditar, que vocês estão vendo, que tô colocando, é, música de fundo, quando, quando eu bem quero, quando bem quero, né, o, roca na edição aí, é, Thiago, a música aí de fundo agora, nesse momento aí que coloca uma música de fundo, e, 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 e eu ficar um pouco sem fazer vídeos, eu, eu acho que eu vou ficar fazendo vídeo sim, porque eu sou um babaca mesmo, eu falo, ah, o canal, é, vai parar, aí no, no segundo dia, ou no mesmo dia, tô já fazendo vídeo novo, então, é, não dá pra eu saber como é que sou eu no futuro, velho, não dá pra eu saber, ó, o passado, fica no passado, é, o, o amanhã, é o desconhecido, e hoje, é o que a gente tem que prestar atenção, então, não dá pra eu saber, como é que vai ser o amanhã, então, né, e, galera, eu vou ficar sem postar alguns vídeos no YouTube, porque eu ficar jogando PS3, PS3, porque, o aclamado PS3, sabe por quê? É, é, em 2016, pelo que me falaram, é, vai, não vai ter mais como jogar online o PS3. PS3, então, aí, eu tô pensando, tô jogando, tô começando a jogar lá, que eu tava, vou querer zerar, os, os, três jogos, do, goleafuor, goleafuor, é, um, goleafuor, dois, goleafuor, é, três, e, o, ascension, que é o, o, o jogo, que, eu menos joguei, cara, eu, assim, ele, tudo, só que, eu não gostei muito, não, eu acho que, meio, né, o, três é foda pra caralho, o, três é foda pra caralho, mano, como é que os caras fazem o jogo daquele, cavalo que é da água, mano, isso é cachorro, daquela parte lá, é, que, que eles mataram, cara, cara, eu esqueci, eu esqueci, cara, esse, cara, eu esqueci, deu um branco agora, qual que é o personagem que eles matam, pô, mano, esqueci, cara, é sério, não dá mais deixa, não, então, eu vou zerar a franquia, é, a franquia mesmo, né, do, um, dois, três, do, goleafuor, os, três goleafuor, que são as principais mismas, o, o, a franquia, o, o charted, o charted 1, um, o, o charted 2, e o charted 3, e, e se, esse, e se eu ficar mesmo sem fazer vídeo por um tempo, é, só vou voltar quando se eu ficar sempre no vídeo com o tempo é quando eu vou voltar pensando aqui ó voltar quando eu tiver com o boxe o único que eu vou eu ainda ganha se me boxe o único trazer vídeo de 10 guais e e já tô pronto também aqui é tudo aqui tiver que estar no quarto aqui porque é para o canal para ajudar o canal não tô tô contando tudo aqui tô colocando tudo aqui lá lá fora o meu estudo trabalho lá fora não é assim não então eu tô contando tudo para quando eu vou fazer vídeo eu vou fazer vídeo então na galera é fazendo o especial de 100 inscritos o zirafa que é um é grafo o chá tem mais jogos também porque eu quero eu quero mesmo é porque ele ganhou só pela porque é lembrar sempre como fui da hora de jogar online com aquela galera cara você não tá minha ideia como foi foda jogar o é bastante um jogo no ps3 uma das melhores coisas que eu fiz ah e galera uma das coisas que eu ó tem pessoa que pensa que eu tô aqui fazendo o canal só para ficar famoso ou ganhar dinheiro não isso aqui é um hobby galera eu faço isso para me divertir isso aqui que eu tô fazendo é é para me divertir galera não é não é para eu ganhar dinheiro nada é para alguém amigos para ter amigos e me divertir é sério esse aqui o canal o meu esse canal aqui esse é o meu canal qualquer canal que criei você para mim divertir eu não vou querer ganhar dinheiro em cima de vídeo tal tal coisa não eu vou fazer para porque eu gosto por isso mesmo então galera e também uma coisa que ele dizer é fazer esse canal agora foi uma das melhores coisas que eu fiz galera é sério seríssimo foi uma das maiores coisas que eu fiz e foi isso mesmo galera e tchau